Olá, o que era para ser somente uma pausa, um cansaço na carreira, se tornou algo muito sério na vida de quem administra e de quem pensa na carreira do Tiago York. O cantor está desaparecido, nem mesmo o empresário, a gravadora, ninguém sabe o paradeiro do cantor que fez tanto sucesso. Nos últimos anos ele gravou várias e várias músicas para temas de novelas da Globo, gravou vários programas de TV, fez muitas participações especiais em DVDs de vários gêneros da música brasileira. Ele surgiu em 2007 cantando versões de músicas internacionais e logo apareceu com músicas na Rede Globo e assim fez muito sucesso no YouTube. O cantor era seguido por muita gente e desde o ano de 2017, final do ano, ele fez sua última postagem nas redes sociais. Dizia que estava cansado, cansado dessa coisa de Instagram, de redes sociais e queria descansar um pouco. Todos pensavam que ele logo retornaria, seis meses se passaram e nada do cantor. Hoje nem o empresário, nem os amigos, nem sequer as pessoas que trabalhavam com ele sabem onde o cantor está. Muito tempo já se passou depois de suas últimas postagens no Twitter, no Instagram, no YouTube, até mesmo a gravadora não tem notícias. A família não fala sobre o assunto, ninguém mais chegado do cantor fala sobre seu paradeiro. Ninguém sabe onde está Tiago York, até pensavam que era simplesmente um possível abandono de carreira. Tudo bem, mas aí quando as notícias não surgem, ninguém sabe onde ele está, o que está fazendo, o que está vivendo, o que está planejando. Quando vem músicas novas, nem mesmo o empresário que também é amigo das notícias dele, a coisa se torna muito séria. O que a gente torce então é que o cantor esteja bem, que seja somente uma passagemzinha rápida, uma questão de humor, uma nova adaptação, um novo formato da carreira, uma coisa desse tipo. E que a gente espera que o talento dele retorne logo, porque muita gente como eu, como você, adora o Tiago York. Bloco Social, vamos torcer, né? Tchau.